Mundo das tintas, valendo uma tinta, uma lata de tinta? 15 litros, na cor, branca ou gelo, se você participou. Eu gostaria de agradecer muito a participação de todo o pessoal do Mundo das Tintas. Sim, a Ellen, o Rafa, que sempre vinha aqui trazer as tintas. O Rafael, que sempre esteve aqui para atender. A Nina, que está lá também para atender. Ó, foi uma parceria, show de bola, né? Isso mesmo. Espero continuar com vocês sempre. Em breve nós estaremos de volta, né? Com certeza. Estou sabendo. Vamos lá então? Vamos. Baquetas na mão, caixa da bateria, rufem os tambores e vamos ver quem vai levar a tinta. A Fátima. Fátima Aparecida. Fátima. Acaba de ganhar. Fátima. Parabéns. Para retirar aí o seu voucher, basta você vir aqui na sede administrativa do Grupo RCN, na rua Euridio Chegas Cruz. Número 807, no bairro Vila Nova. 807, no bairro Vila Nova. Você tira o voucher, aí você fica tranquila para buscar aí a sua lata de tinta. Isso mesmo, Israel Espíndola. Viu? Viu?